Hoje venho-vos falar do livro que vocês ficaram fartos de me ouvir falar durante vários meses, que foi o The Goldfinch, da Dona Tart. Este é um livro, como muitos devem saber, é muito grande. O livro tem, a minha edição, por menos, 865 páginas, que o classifica como um grande calhamaço. Não é só apenas um calhamaço, é um grande calhamaço. Houve muita gente que me perguntava porquê que eu estava a demorar tanto tempo a ler este livro. Bem, eu li este livro numa leitura conjunta com a Mariana, do blog It's Ok. Eu vou deixar os links para o blog dela, também, na descrição. E nós combinámos ler o livro, portanto, capítulo a capítulo. E, portanto, leímos até, por exemplo, o primeiro capítulo e depois comentávamos. Como vocês sabem, eu leio muito depressa, por norma, quando leio, leio depressa. E o ritmo de leitura da Mariana era um pouco diferente. O meu até também tinha a ver com o tempo que ela tinha para ler. E, por isso mesmo... Mas eu não me... Como é que eu vou dizer? Eu não me preocupei muito com isso, porque eu até gostei de ler este livro de uma maneira mais lenta do que é a minha maneira habitual. Porque permitiu-me analisar algumas coisas e apreciar a história de outra maneira. Que, se calhar, se eu tivesse lido ao meu ritmo normal, não tinha apreciado. Neste livro nós vamos acompanhar a personagem do Theo ao longo de sua vida. Desde que ele é miúdo de 13 anos até a sua vida adulta. Eu não me recordo que idade é que ele tinha quando a história termina. Mas vamos acompanhar por um largo período. Obviamente que há certas alturas em que há saltos temporais. E ainda bem que há, porque senão o livro, em vez de ter 800 páginas, tinha 1500, por aí. Eu gosto muito, gostei muito da escrita da autora. Há um pequeno senão no livro. Que eu ao mesmo tempo... É um senão... Eu gostei, mas é um senão. Os capítulos da sua grande maioria são muito longos. Apesar de terem subdivisões, são muito longos. Ou seja, vocês têm um capítulo que tem 100 páginas. Há um que até penso que o maior de todos tem à volta de 150. E eu provavelmente não teria dado por isto se não estivesse a fazer a leitura em conjunto. E ver que o próximo capítulo... Oh não, isto vai demorar tanto tempo a ler. Mas pronto, é uma coisa que, se vocês não gostam de capítulos muito longos, é um senão no livro. Este livro passa-se todo à volta de uma pintura. E essa pintura é o pintacilgo, ou The Goldfinch. E a mãe de Theo tinha um grande fascínio sobre essa pintura. Não é uma pintura muito grande, é uma pintura de um pintor um pouco desconhecido. E é muito interessante porque esse quadro vai ser uma grande ligação que o Theo vai ter à sua mãe. O Theo não tem uma vida muito fácil. Tem uma mãe que é muito dedicada, mas que também não tem muito tempo para estar com ele. Isto no início do livro. Depois, algo vai acontecer que vai mudar completamente a vida de Theo. E é isso que vai impulsionar esta história. Nós vamos acompanhar o Theo e a maneira como ele lida com as coisas que ele lida ou não lida, com as coisas que decorrem à volta dele. Muitas vezes nós vemos o mundo pelos olhos de Theo, o que faz com que, às vezes, se perca certas nuances na história. Porque nós vemos a perspectiva do Theo e, como ele, por vezes, é um pouco naíf, faz com que nós achemos que, em certas partes da história, que as coisas estão de uma maneira, mas depois, mais para a frente, descobrimos que, afinal, as coisas não são bem como nós pensávamos. É uma história que... E isto eu vou ter que entrar um pouco... Não, não vou ter que entrar nisso para hoje. Grande parte da história nós vamos lidar com uma neurose que o Theo tem. E uma obsessão. Toda relacionada com o quadro. Aliás, grande parte da vida dele vai revolver-se à volta do quadro. E essa parte é muito interessante. As pessoas que ele conhece, as voltas que a vida dele dá. Há certas alturas em que nós achamos que a personagem dele está perdida. Que vai pelo mau caminho. Que vai tudo acabar mal. Tem alturas em que dá mesmo... A pessoa fica mesmo ali à história. Ah, isto não vai acabar bem. Isto não vai acabar bem. Não vai mesmo. E depois, a autora troca-nos as voltas. O que eu acho que é extremamente interessante. Aliás, um livro deste tamanho precisa ter sempre alguma coisa que nos agarre. E eu acho que é uma coisa que a autora consegue muito bem fazer. É agarrar-nos no início ao fim. A minha personagem preferida. A minha personagem preferida é um amigo que o Theo vai fazer. Mas não é bem a meio do livro. Bem antes da metade do livro. Que é o Boris. O Boris é uma personagem muito interessante. Que não tem nada a ver com o Theo. Aliás, se vocês verem estas primeiras descrições do Theo, vocês acham que eles não tinham nada para ser amigos. E no entanto, esta amizade vai ser muito importante ao longo do livro. Aliás, quando esta amizade apareceu, eu e a Mariana até comentámos. Mas para que isto? Para que esta parte? Por que é que isto está a acontecer? Isto não faz sentido em relação à história. Mas depois, no final do livro, percebemos que fazia sentido. Eu não vou alongar muito mais porque há certas coisas que teria que entrar em spoilers para falar mais do livro. Se nunca leram nada de Zona Tart, experimentem. Vale a pena. Ela sabe muito bem contar uma história. Se podia ter contado a história com menos páginas, podia. Mas eu não acho que não se perca, que não seja uma perda de tempo de ler o livro da maneira como ele é. É muito interessante crescer com a personagem do Theo. Eu pessoalmente gostei muito das coisas que ao início são à volta da arte. Não só com a mãe dele, mas também depois com outras personagens que eu não vou dizer quem são. Porque os spoilers. Eu gosto muito dessa parte porque lá está, é uma área que me interessa. Todos os desvios daquilo que era a sua vida que acaba por passar são muito interessantes. E eu gostei de ver também as coisas que ele achava que eram de uma maneira e depois não eram. E não me senti enganada pela autora. Aliás, gostei dessa dinâmica. Foi o primeiro livro que eu li da Dona Tart e fiquei com imensa vontade de ler o resto da obra dela. Que também até agora são apenas mais dois livros. E vocês? Já leram o The Goldfinch? Já leram alguma coisa da Dona Tart? Falem comigo nos comentários sobre o que é que acharam do The Goldfinch? Qual foi o vosso momento preferido do livro? Qual foi a vossa personagem preferida? Se gostaram de acompanhar a viagem do Theo? E se ficaram curiosos em ler este livro? Eu confesso que tenho alguma dificuldade em falar muito mais sobre o livro. Exatamente porque tenho receio de cair em spoilers. Eu pessoalmente não me importo com eles. Mas sei que há muita gente que não gosta. E por isso mesmo quero manter este mistério. E é muito interessante também não saber muita coisa sobre o livro. A não ser que vamos acompanhar a vida de Theo. As reviravoltas são muito interessantes. E eu penso que já me estou a repetir. E por isso mesmo. Falem comigo nos comentários. E até ao próximo vídeo. Tchau!